Olá amigos das redes sociais, estou aqui de volta para cantar um trechinho de um clássico da música mundial lançado em outubro de 1968 em Compacto Simples nos Estados Unidos por um intérprete chamado Louis Armstrong, a música foi escrita especialmente para ele chamado What a Wonderful World, a canção é de Bob Teer e de George Ways e ela é uma música que serviu na verdade como se fosse um antídoto ao clima político racial americano nesta época e na realidade ela tem uma mensagem extremamente otimista e esperançosa em relação ao futuro e que mundo que as crianças que estavam nascendo naquela época iriam ter para ver e para viver alguns anos mais tarde, poucos anos mais tarde, o John Lennon lançou uma música com a mesma mensagem em média, frente às guerras que estavam existindo e aos conflitos que estavam existindo no mundo fazendo uma ódio à paz mundial Enfim, é uma música muito bonita, muito conhecida, foi intensamente regravada por uma legião enorme de artistas mas eu acho que a interpretação do Louis Armstrong ainda permanece incólume, vamos dizer assim eu fiz uma versãozinho, um trechinho da versão no violão, num campo harmônico um pouquinho diferente e na verdade a versão que eu fiz soa como uma declamação na verdade quase que não estou cantando, eu estou declamando um trecho da letra da música eu espero que vocês gostem, então fiquem com o clássico What a Wonder um trecho de um clássico chamado What a Wonderful World, uma música eterna A trees of green, red roses too, I want them blue for me and you As I think to myself, as I think to myself, as I'm wonderful I see skies of blue, and clouds of white, and brines of pink, are like the dark As I think to myself, as I think to myself, as I think to myself, as I'm wonderful The colors of the rainbow, so red in the sky, and owls on the face, of people passing by I see plans shake hands, say you, how do you do, that the reeling's day, I am blue